Tudo durou por quê? Eu vou de novo pra vocês Não tem ninguém aqui? Hein, Thiélio? Tá louco que eu vim pra cá de madrugada, professor? É, vai! Morre no meio de caminho, aquela porra que ela que não vê Vou ver Aí eu não sei a gente que tá dormindo aí É Vai lá, vai lá Nozinho Tá, tá aí, tá bem aí Eu não sei o que é Vamos pegar pra lá, não vamos tomar o seguinte O trem, tem o negócio na frente Parece um bigão E aí E aí E aí